Distintos membros da Federação, senhor jornalista, obrigado pela vossa presença. Hoje estamos aqui reunidos para anunciarmos as eleitas que irão participar no próximo Campeonato Africano das Nações nos Camarões. As eleitas são as guarda-redes, Tereza Almeida, Helena de Souza e Paulina Silva. Pivô, Albertina Caçoma, Liliana Venâncio. As centrais, Helena Paulo, Isabel Guialo e Marília Kizilet. Pontas de direita, Juliana Machado, Carolina Moraes e Natália Fonseca. Pontas de esquerda, Vilma Silva, Natália Santos e Davos Pérez. Laterais de direita, Uta Dombas, Aznaide Carlos. E laterais de esquerda, Stélvia Pascoal e Magda Casanga. Estas são as 18 eleitas para o próximo desafio que a Seleção Nacional tem nos Camarões. Se há alguma questão a colocar, senhor jornalista, feche-se a favor. Muito bem. É o senhor Filipe Cruz, estamos em direto com o senhor Asileite, já vamos também ao nosso comentarista. Professor, boa tarde, está a falar em direto para a Rádio 5. Depois de anunciar os atletas que vão para esta importante competição, que tipo de programa, ou seja, a esta altura, o que é que aconselha, ou o que é que pediu a direção da federação para que possamos ter uma equipa em forma para esta importante competição e o campeonato africano? Olha, nós de princípio tínhamos agendado o estágio para a Polônia de 24 a 5 de junho, mas que ainda aguardamos confirmação dessa empreitada. E creio que, se tudo correr bem, o estágio foi preparado de forma que, com jogos de preparação, naturalmente que a Seleção Nacional pudesse alcançar aquilo que é o nosso objetivo, no estágio pré-competitivo, que a Seleção se apresente da melhor forma na competição. Carolina Moraes, regresso à nossa Seleção Nacional. Como é que o treinador, como é que a equipa técnica tem acompanhado a evolução das nossas atletas que atuam fora do país? Olha, a Carolina Moraes, só pelo facto de estar a jogar num campeonato que dispensa qualquer comentário, uma equipa que está a jogar na Champions League e pela experiência também da Carolina Moraes, eu creio que é importante que nós, na Seleção Nacional, consigamos ter uma mescla de jogadoras com experiência e uma certa juventude, para que haja um certo equilíbrio. As outras jogadoras, eu tenho tido contato com elas, têm me informado qual é o seu estado e como têm corrido a competição. E o feedback que tenho, que tem sido positivo, pelo menos têm jogado. E o que é o mais importante é que elas têm tido e continuam a ter essa rotina de jogos, porque com o pouco tempo que a gente tem de preparação, é extremamente importante que as jogadoras não tenham muito tempo de pausa e continuem a desenvolver o seu trabalho nos seus respectivos campeonatos. E aquilo que nós, é a informação que temos e é o mais importante. O que é que se passou? Esta é a primeira questão. A segunda questão, vamos ver com a programação. Quantos jogos de preparação que você tem já agendado? E quais são as motivos que já estão filmados, esses jogos de preparação? Olha, se nós, vou responder à última pergunta primeiro. Se nós formos a cumprir aquilo que é um programa que temos agendado para a Polônia, nós tínhamos cerca de sete a seis jogos. E jogos com equipas da Superliga e jogos com equipas da primeira divisão da Polônia. Da Superliga são equipas que jogam nas competições europeias. Creio que eram, ou é o estágio que estava agendado da forma como eu pedi, porque eu conheço a gente na Polônia, e tratou-nos o estágio tal como eu pedi, e creio que desse ponto de vista não teríamos problema nenhum. Quanto à Marta, nós quando iniciamos a preparação e preparamos a convocatória, na altura, como devo calcular, este problema, é normal que ele aconteça, porque a Marta não foi a única jogadora, muito embora ter subsaído e ter o prêmio de MVP, não foi a única jogadora que ficou de fora, mas que, ao meu ver, outras jogadoras que também subsaíram, se calhar, se tivéssemos mais tempo, ou se tivéssemos esperado, primeiro, termos realizado o Campeonato Nacional, e depois do Campeonato Nacional, temos elaborado a convocatória, naturalmente, que muitas jogadoras, se calhar, teriam todo o respeito da equipe técnica, e todo o direito de estar na Seleção Nacional. Mas, infelizmente, não foi desta forma que as coisas ocorreram. Numa primeira fase, tínhamos que fazer da forma como fizemos, e, como sabe, há sempre uma lista provisória, que é entregue antecipadamente na Capa. E nós tivemos que nos orientar em função de tudo isto, porque, nas edições anteriores, a jogadora Marta não teve destaque, nem era titular no clube em que estava. E esse foi o primeiro ritmo que nós, equipe técnica, olhamos. As jogadoras, antes da paragem das competições, quais eram as jogadoras que estavam em destaque, que estavam a jogar. Nós nos orientamos mais por aí. E por essa razão, aquela não fez parte da... Neste momento, não está. Com muita pena minha, claro. Sim. Olhando para... Em função da pergunta do meu colega, já que a Marta não faz parte, sendo a melhor jogadora da final fundacional, temos aqui uma convocatória aberta, e em função da sua explicação, em instante, que vai a uma lista provisória, à Confederação Africana de Andebal, com um técnico principal da seleção. É uma atleta a contar, a não ir da seleção nacional, não vai aqui criar embaraços daquela que é a autoestima, a própria atleta trabalhou, para estar presente nesta competição? É sim. Naturalmente que, para esta empreitada, está fechado. Mas, eu fico feliz por ter visto a Marta, com o desempenho que teve, isto deixa de alguma forma que nos próximos compromissos nós possamos contar com ela, com naturalidade. Mas, como disse, para esta empreitada, está fechada, mas nós contamos com a Marta e com as outras atletas para os próximos compromissos. Relativamente à programação ainda, como é que estamos a nível da organização, sobretudo na questão financeira, muitos apoios, está tudo só uma abordagem que é acreditado para que a Associação tenha nenhum problema desta natureza? Eu penso que essa questão ultrapassa o meu mesmo. Estamos a falar de dinheiros, esquece, com o Filipe Cruz, eu não vou falar de dinheiro, porque senão, pois tem problemas, eu já tenho tido muitos problemas, a ser que dizer, não quero falar sobre dinheiros, esquece. A partir de quando é que a Associação estará em onde? De princípio, nós devemos chegar, creio que até dia 6, até dia 6 temos que estar em onde? Porque antes da competição temos que cumprir com os protocolos todos de biossegurança. Sim, através do scouting, tenho vídeos que temos analisado e vamos analisar naturalmente, é o único conhecimento que eu tenho. a equipa que acabou de anunciar dá-lhe confiança a chegar no município? Naturalmente. Nós temos consciência do desafio, que é enorme, é ainda muito mais, a responsabilidade é maior à medida em que nós temos muito pouco tempo de trabalho, mas, ainda assim, nós devemos confiar nas atletas, devemos confiar dentro do pouco tempo de trabalho que temos, do trabalho que vamos desenvolver. É aqui onde nós devemos nos segurar, tentar passar bem a mensagem daquilo que nós pretendemos às atletas, de forma que facilitemos as coisas. Eu tenho consciência de que não é em dez dias que consigamos fazer uma equipa, mas vamos apelar àquilo que será o nosso modelo de jogo em processos simples, para que não nos compliquemos. Por acaso, eu tenho pensado muito, ultimamente, pelo tempo que temos de preparação. É normal que você esteja preocupado, que todo mundo sejamos preocupados, eu estou ainda muito mais preocupado com essa situação, mas essa é a realidade que temos. E é com isso que nós temos que arranjar soluções para que a Seleção Nacional se apresente como uma verdadeira candidata na competição. E é aquilo que vamos tentar fazer. O que é que diz os adversários? Há pouco tempo de preparação, colocar a Nola ao mais alto nível para a conquista do Campeonato Africano nas equipas adversárias. Como é que a Nola tem acompanhado o trabalho de scouting, tem sido feito para que possamos surpreender e não ser surpreendidos por essas nações? É sim, é bem verdade que durante a competição nós teremos muito mais dados dos nossos adversários. e a questão aqui é termos a capacidade de podermos preparar bem aquilo que é o nosso plano de jogo, o plano de jogo do adversário e trabalharmos com os dois planos. E daí tiramos uma estratégia para encararmos jogo a jogo. Pouco ou nada nesse momento podemos fazer. Nós podemos ter o scouting, mas há cerca de 20 dias da competição pouco ou nada podemos fazer. O que é importante é que durante a competição no terreno nós possamos ter o scouting das equipas, as novidades que houver e trabalhamos sobre isso e a partir daqui buscamos a nossa estratégia para poder contrariar as equipas adversários. Uma organização Federação Angolana de Handball patrocínios Total Que Toca Unitel Bai e Pura Há oito anos que somos TV Belas feita com amor para a sua casa.